Fala nerds e gamers, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo E vamos continuar nessa série de Resident Evil 3 A gente não deve ficar muito longe do final Do último jogo jogou com o Carlos Que a gente protegeu a Jill e foi pegar uma vacina pra ela Então a gente vai continuar a partir daí A gente tem que voltar lá no lugar que ele foi também Porque tem itens lá ainda Então... Uau Eu vou levar... Vou guardar isso aqui Pra gente ter espaço Eu vou levar a pistola porque tem uns... Quantos 300 zumbis no caminho, né? E eu não vou querer usar dois ainda Então eu vou usar a pistola enquanto dá Bom dia, Sun Shine Você salvou minha vida Eu não estou com certeza Eu não estou com certeza É tudo o Carlos Ele levou você aqui e tratou você mesmo Você louco Onde ele está? Ele está no fundo Ele está no fundo Ele está no fundo Ele está em torno a vacina para dar a cidade uma esperança Ele acha que ele pode fazer isso por si mesmo Eu vou para ele Espera, você viu a transmissão? Eles irão dar a cidade um alto Eu estou tentando pegar alguém Com certeza Com certeza Com certeza Deixa esse problema para ele Ele é profissional Eu Eu sou eu Certo Eu acho que estou... Estou falando você fora disso A fábrica está no fundo Peguei esse hospital Eu perdi o contato com o Carlos Então espere problemas Ok, ok Aqui tem item ainda Porque estava vermelho Vamos procurar aqui Depois vamos para os lugares que precisamos Será que a questão é Onde está, né? Ah, tá Beleza Nossa, seguinte Não Espera aí, vamos matar esse aqui Depois a gente volta com o assassino Que tal É, acho que é um instinto Onde está Ainda é um instinto O Zumbi Zaga tá dando mais dó né. Muito mais dó, é. Provavelmente aqui segue pra história né. Mas então a gente vai voltar nos outros lugares lá. Tem coisa pra gente pegar ainda. Aqui ó. A gente só vai nas trancas mesmo. Hum, vai demais hein. Tá aqui, vai ter também. Ali. E no segundo andar vai ter bastante. Então aqui tem na primeira segunda. A gente perde o item ali também. Tem que ter pra gente aqui. A gente tem que procurar. Tá. Isso parece como o trabalho de Nikolai. Vamos lá. Coloca aqui. Tá. Errou hein galera. Vamos voltar. Eu vou ter guardado essa pistola. Que tá totalmente inútil pra gente agora. Vamos guardar após possível batalha por Nemesis né. Que de usar todo equipamento que eu preciso. Não vai ficar gastando com o Zumbi não. Não vai compensar. Eu espero que nenhum deles levante. Ah. Vamos guardar esse equipamento. A gente vai levar aqui ó. Pra você ver que sim. Tá ó. A gente vai levar todos aqui mesmo. Tem problema. Que que vai levar aqui. Tá. A gente vai levar só por cima. Tá. A gente vai ter um Hunter lá. A gente tem até mais inimigos aqui. Estão fingindo de morte. Só esperando a gente ir lá. Aí usou uma mordidona gente Beleza Ó Lutei Sabe o próximo tem coisa Deve ser algum negócio que possa ser explosivo Ó Erva Tá bom Agora a gente vai precisar dormir Eu passo aqui por trás só pra garantir que não vai morder minha perna mesmo Vamos lá 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 Primeiro andar Então a gente Pega tudo aqui primeiro E depois desce Se não Vai ter que subir e descer duas vezes Aí vai enrolar muito Vou pegar ali primeiro e depois eu volto pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não Eu tenho que subir lá Aqui ó Hum Tem espaço Entrei Vamos pra jogar com o spoiler Se quiser pra confiar em Pega por aqui e vai que fiz um bicho levantando Ah eu trombei corpo aqui Só pauvra? Só pauvra Beleza Temos barros agora E pego aquela maleta lá em baixo Só que eu não vou ter espaço, cara É Ah, esse cara também não tem o teu servo Certo Certo O que é isso? Quase que eu tô ganhando Quase que eu tô ganhando Morreu direto Só porque eu descartei aquela erva em E aí o bicho me bateu E aí o bicho me bateu Ah, isso deve ser o caminho do Grunt. Não podia ter nenhum espaço aqui. Ou não, também. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Ele não deixou usar, cara. Não, não. Não, não. Tem um outro caminho aqui. Não, não. É só lá. Não, não. Não, não. 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 É. Deixa que de repente guardar esse daqui, olha. Cadê a Spawora? Tá aqui. Certo, é isso, então com o inventário bom, vou levar a Magna só por eu já dar as dúvidas. Nunca se sabe quando a gente vai trombar com um bicho, sei lá, pra boss fight. Às vezes não faz o que pegar os itens antes. Não vai ter nada nesse canto. Vambora então. Eu tenho que admitir, eu respeito a sua tenacidade. Mas eu tenho medo que nossos jogos terminam aqui. Você acha que isso está terminando? Eu tenho que pegar o fuzil agora. Será que liberou? Beleza. Ok, vai levantar. Fica aí. Tá bom. Já está lento. Será que a gente precisa. Estão um... Tem a ver. Tem a ver agora. Tem a ver agora, ó. Tem a ver agora. Tem que esperar para calhar as vezes. Não, eu tenho um pouco mais. É isso que vai eu ver. Eu estou aqui dentro de um barro. A gente descarta depois pra você dar Daí do camiseta Não dá pra pegar 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 É, da redshark nesse jogo eu nem esqueci Não dá pra pegar Só pra garantir Atalho Ah, aqui eu passei Ah, tá Ah, tá Acerto Aqui não sobe Aqui não chega Aqui não chega Ai ai Vamos colocar um fuso de ver lá E ver se muda alguma coisa Acho que não vai mudar nada Tudo bem Vou pegar daqui, vai ficar livre Temos um baitinho baixo Entrando Tão 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 Sen... Tão 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 Tchau, tchau. Ah, tá, entendi. Então a gente vai ter que voltar lá não. É por isso então até que ele fez um atalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A gente vai equipar a nossa granada, porque se a gente estourbar com um hunter, a gente pode eliminar ele, se estourbar com um zumbi, ele é mais lerdo, então dá para a gente se esquivar. A gente vai pegar o TTH2, mas vai pegar o TTH2. A gente vai ter que voltar para o TTH2. A gente vai ter que voltar para matar eles, então não é. É, foi a maior galera, acho que estourou o vídeo. Ok, aqui vai. Ok, vamos lá também, para ver se nesse lugar que o Anterdona estava não tem alguma coisa. Só isso? Tem mais itens nesse lugar? Será que não será que está? Será que está aqui no final alguma coisa, certo? Eu acho que dá para a gente descer aqui. Não tem ideia. Não tem ideia. Tchau. 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 O que é isso? Não chego de esperar. Ah, então eles iam levantar, né? Só que não quando eu vou dar facada nele. Nossa. Cara, tem nem o que eu fazer. Sim. 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 O que ele está fazendo aqui? Sim. 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 A gente não está caminhando agora. Então agora a gente carrega e faz bala. Sim. Combalho. Só vai que tu não é, né? Sim. 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 Jel! Teyrel! Eu consegui. Eles estão dispostos de negociar. Eles vão chamar o ataque, e esse é um grande efeito. Nós podemos enviar a vacina para eles. Antes que eles lançarem. Quanto tempo temos? Huitas. Talvez. Então não vamos perder mais um segundo. Aqui! Vamos embora. Normalmente estamos perto do final, então o vídeo hoje vai ser mais longo, né? Para a gente tornar isso aqui logo. Não vamos ficar enrolando não. Vamos encontrar a vacina em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ela é bem. Eu acho que ela é bem. Não! 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 Beleza, eu não vou salvar não, a gente acabou de salvar Ah, vamos fazer mais lá de 12 Vamos guardar, vamos levar só uma merda Não, vamos levar só uma merda Não, vamos levar só uma merda A última vez que eu quero é quebrar a caixa e um zumbi em cima de mim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não tem nada aqui não Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não Não O jogo nunca deixou Um jogo que não vai ter Para começar a sintonização da vacina, place os materiais na caixa Sintonização? Eu preciso fazer isso mesmo? Ok, tenho que compreender isso Achei, eu preciso descobrir isso Achei, 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 achei Achei, achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei, achei Achei Então, ela até tipo Achei 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 Aqui a gente não acerta ou não? Vamos naquela outra porta lá. O que é que é o melhor da posição que é a drive? Ah, tem uma entrada de embaixo. O que é que é o melhor da posição que é a drive? Ah, tem uma entrada de embaixo. Opa, anpa, anpa. Toca. Não quero apanhar não. Ah, achei que ela tinha onde chegar e a drive corre muito rápido. Achei que ele ia nem um dano normal. Pai, eles não morrem, né? Só vou nem perder aqui. Só vou tirar se eles entrarem à frente. Vou tirar. OuBl have a coli... Isso deve ser o que empolga isso. É claro, né? É claro. Por que eu não olhei aí, né? Ó. Um dos únicos que perdão a cabeça. É claro, dá até spray aqui porque você sabe que você vai apanhar. Ó. 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 Out of the way! Out of the way! é bom garantir 4x faze, não Ah... Ah... O que é que é? O que é que é que é que é? Não, não. O que é que é que é que é? Vamos pegar aqueles aqui, ó. Beleza. Opa! 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 Vamos correr, vamos correr. Vamos perder tempo. É, não vai ter problema. Opa! 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 Tem mais um. Opa! 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 Está bendito que aconteça. É assim. Isso aqui não é para acontecer, né? Opa! 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 O que é isso? Acho que é isso Tirar o outro caminho Vamos tirar ele aqui Vamos embora, vamos embora Vamos pegar mesmo agora Ah... Segundo andar, cara Ah, verdade O que é isso? 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 Ainda que é aquilo? Eu não tinha uma batalha Atamente não existe... Ainda não tinha mais bots 12? Ainda que eu vou levar tudo Tá para misturar... Não Então a gente guarda Vamos descartar, fazer com o Nemezer, para a gente tirar a faca, não vamos precisar, vamos levar esse aqui, esse aqui. Vamos assim mesmo, a gente coloca isso daqui, vamos colocar um lugar da base dos dois mesmo, não, vamos tirar o ar, só tem dois, a gente se vira, ah, só um é troll mesmo. É o seguinte então, vamos descartar e entrar aqui, beleza, vamos salvar aqui, né, esse vídeo está chegando uma hora já. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Oh, o que temos aqui? Nicolai, não! A cidade precisa de essa vacina! Mais do que eu, né? Eu não acho que a sabedoria que eu estou tentando te ensinar, está passando. Agora eu sei que você não pode colocar um preço na vida. Mas eu estou em esse negócio, para pagar. Então, vamos fazer um negócio. Você vai lá, batalha os nemesis. E eu vou recolher tudo e sell a combat doc. Vou colocar um bom show e... Talvez eu não precisar de uma vacina. Entendido? Bom! É bom, como é que eu estou? Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, gente. Descurso. 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 Outro. É isso aí? O que é isso? Ele está atrás do número 5! Ele está atrás do número 5! Não... 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 Não! Não! Não, não! Tem um aluno aqui, vamos pegar ele primeiro. Tinha um aluno aqui! Não! Não! Tem um aluno aqui, vamos pegar ele. Temos um aluno aqui. Eles estão vindo! Número 7! Olha os zumbis atrapalhando! Não tem como reagir! Aqui vem mais! Olhe! Ah! Ah! Vai ficar ali com o chico! Vai ficar ali com o chico! Ah! . 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 Chil, hold on! Here comes some more! Look out! Here comes some more! Here comes some more! Here comes some more! Number 3! Here comes some more! See, we just come along with the pinces! Here comes some more! Here comes some more! Here comes some more! Where is she? Where is she? Jule, é você? Carlos? Ele está escondendo, você tem companhia! Ele está escondendo atrás do Tank 6! Ele está escondendo atrás do Tank 6! Ah! Ele está escondendo atrás do Tank 6! O que é isso? Ah, o que é isso? 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 Cara, o meu cliente me pediu um pedido para reduzir o Prelator Obrador... Ten minutos, até olas do musical... O que é isso? A pessoa lançou. E é o meu turno. Tchau, Miss Valentine. Sabe que você não me ouve ouvir quando você teve a chance. Jiu! Jiu! Pegue ele! Eu não consigo. Eu vou te atingir. Faz isso! Você tem que... Não há outra maneira! Não deu pra acertar a cabeça. Por que você faz isso? Tem uma taxa para tudo. Mesmo deixando o mundo burn. Quem você está trabalhando? Eu vou te dizer. Se você me sai daqui, eu vou pagar o que você quiser. Você é uma fã. Você é uma fã! Se eu morrer, você nunca vai encontrar o que é verdade. Eu não me importo um pouco de trabalho detetive. Ah, parece que esse é o final. É porque esse é o Barry, isso não é legal. Jil, você está bem? Onde está ele? É finalmente terminado. So long, Arcee. Eu senti frio e frio quando o fogo do brilho nos derrotou. Toda essa morte não foi causada por um vírus de monstero. Foi desigualdade. Desigualdade humana. Eu decidi, então e aí, que as as ruas da Raccoon City seriam as as ruas da Umbrella. Eu terminaria. Uma vez por todas. E é isso. O mundo gosta da série. E é isso então galera. Acabou uma série. Esse vídeo vai ter o quê? Uma hora e meia? Porque esse vídeo não dá pra dividir em dois de jeito nenhum. Porque senão o cara desconeca essas partes. Mas é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Ainda mais você que assistiu a série inteira. Se já alguém aqui assistiu aí, muito obrigado. Eu deixo seu like se inscreve se quiser, né? E deixe um comentário pra gente saber se tem que tá melhorando. Que a gente pode correr atrás. Então é isso. Tchau. Tchau.